Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Christopher Smith, o anti-herói pacificador. Pacificador surgiu na revista Fighting Five nº 40, de 1966, onde foi contada a sua história de origem, que seria expandida anos mais tarde na revista Peacemaker Vol. 2, nº 1, de 1988. Antes de começarmos esse vídeo, você precisa saber que, originalmente, o pacificador não era um personagem da DC Comics, pertencendo à antiga e já extinta editora Charlton Comics, uma indústria de um pequeno sucesso que teve personagens relevantes nas suas histórias, como, por exemplo, o Besouro Azul. Dessa forma, podemos agora prosseguir com esse vídeo, com essa informação que, originalmente, o personagem não fazia parte do universo DC. Nossa história começa com Christopher Smith, um diplomata americano que percorria todos os países do mundo em sua missão humanitária em busca da paz. Um dia, o presidente dos Estados Unidos da América pediu para o experiente diplomata utilizar as suas habilidades para ir até um país em que dois lados de um confronto armado estavam sendo financiados pelo mesmo homem, chamado Emil Bork. Para pacificar o conflito e conseguir fazer com que Bork parasse de vender as armas, Christopher Smith era o homem certo. Chegando até o país, Christopher é atacado subitamente pelos capangas de Emil Bork, que, com balas explosivas, conseguem tirar o veículo da pista e roubar a sua pasta de arquivos confidenciais do governo. Surpreendentemente, quando os malflitores abrem a maleta, o improvável acontece diante de seus olhos, e eles acabam desmanhando, revelando que Christopher adorava criar armadilhas não letais, e por conta disso, criou um gás anestésico para proteger os seus arquivos de caírem nas mãos erradas. Olha, isso sim que a preparo. Mais tarde naquela noite, Christopher acaba conhecendo Emil Bork, o traficante de armas, e descobre que ele não estava muito aberto para o diálogo, e que estava financiando, sim, os dois lados da guerra, e não estava nem um pouco preocupado com a paz. Inconformado com toda essa situação, Christopher sabia de uma coisa. De um jeito ou de outro, Emil Bork precisava ser impedido, pois caso continuasse com seus planos, milhares de vidas seriam ceifadas na guerra, e a paz ficaria cada vez mais distante. Na forma mais dura, o diplomata mudou totalmente a sua cabeça, se convencendo que, quando gentileza não gera gentileza, a única arma possível ser usada para alcançar a paz a todo custo é revidar a violência com ainda mais violência. Buscando deter os planos do mercador de armas, Christopher cria um traje colorido, utilizando um chamativo capacete metálico, transformando-se em um super-herói, o Pacificador, o homem que custasse o que for preciso, jamais deixaria de lutar pela paz. Utilizando a sua inteligência, o Pacificador cria várias armas não letais, e utilizando um jetpack, uma mochila jato, vai pra cima dos capangas de Emil Bork, após descobrir que os malfeitores sequestraram três membros de sua comitiva pela paz. Para proteger seus aliados, o Pacificador entra em ação. Os criminosos esparam com suas armas no nosso herói, mas ficam espantados, pois suas balas não deixavam um mísero arranhão, descobrindo que o traje daquele herói era prova de balas. Partindo para o ataque corpo a corpo, o Pacificador entra em combate contra vários capangas, e mesmo assim, em desvantagem, consegue derrotá-los com imensa facilidade. De repente, um dos soldados fica desesperado com aquele ser invencível, e saca uma bazuca, e ameaça acertá-lo. Desarmado, o Pacificador não pensa duas vezes, e se rende. Ou ao menos faz com que seu oponente pense que ele se rendeu, ativando seu raio laser acoplado em seu capacete, sendo capaz de derreter a bazuca imediatamente. Sendo assim, ele derrota todos os capangas de Hebel Bork, e logo depois, decide ir direto para a fronteira dos países que estavam em guerra, para tentar pacificar aquele conflito. Dessa forma, destinado a não matar ninguém, o Pacificador usa somente um gás anestésico para fazer com que todos os soldados, dos dois lados do confronto, acabassem desmaiando, cessando a guerra, e saindo como vitorioso, sem dar ao menos um único disparo. Entretanto, o traficante de armas Hebel Bork não se daria por vencido. Absurdamente assustado com o poder do Pacificador, o homem ordena um bombardeio de mísseis de cobalto em cima da fronteira da guerra, buscando reacender o pavio do conflito. Rapidamente, os mísseis chegam e o Pacificador é obrigado a pensar rápido. Utilizando seus lasers, o nosso herói destrói quase todos os mísseis, exceto um, que acaba seguindo o calor de sua mochila jato, que o herói utiliza para destruir o avião de Hebel Bork, assassinando o mercador de armas e todos os seus subordinados. Na forma mais difícil, o Pacificador acabou percebendo a verdade. O mundo jamais estaria em paz caso homens que lucrassem com a guerra, como Bork, continuassem existindo. Dessa forma, ele decidia tornar-se de vez um anti-herói, e não mais um herói, sendo capaz de utilizar todos os meios possíveis e necessários para garantir a paz, ainda que isso pudesse significar cruzar limites extremos e até mesmo ceifar vidas. Desde sua primeira aparição nos quadrinhos da Charlton Comics, o Pacificador ganhou muita atenção dos leitores, tornando-se um dos personagens de sucesso da editora. Dessa forma, com essa toda fama e popularidade, ele acabou até mesmo recebendo uma minissérie de revistas solo. Com esse sucesso todo do personagem, quando a pequena editora Charlton Comics foi comprada pela poderosa DC Comics, o Pacificador seria um dos primeiros heróis a serem introduzidos ao universo DC Comics, participando da mega-saga Crise nas Infinitas Terras, que reformularia totalmente o multiverso, reestabelecendo uma nova cronologia. Porém, os eventos da crise mudariam totalmente a história do personagem, que seria reintroduzido com uma nova origem na revista Pacificador Vol. 2, nº 1. Nessa nova versão, o Pacificador era filho de Wolfgang Schmidt, um oficial nazista do alto escalão da Segunda Guerra Mundial, que comandava um campo de concentração e ordenou o assassinato de mais de 50 mil vidas de pessoas inocentes. Quando a guerra terminou, Wolfgang surtou com a derrota nazista, e, utilizando seu revólver, cometeu suicídio na frente de seu filho de 5 anos, Christopher. A brutal experiência o impactaria para sempre. Após a morte de seu pai, Christopher vai viver com a sua mãe nos Estados Unidos da América. O tempo passa, e Christopher acaba ingressando no exército americano para proteger o seu país, sendo rapidamente promovido em combate até o posto de sargento. Entretanto, em uma de suas missões, ele surtou totalmente e assassinou civis desarmados em um impulso de fúria, assassinando velhos, crianças e mulheres inocentes e totalmente indefesas. Por conta dessa ação, ele seria retirado do combate, mas logo seria convidado para ingressar no programa super secreto do governo chamado Projeto Pacificador, que buscava desenvolver uma força de elite de soldados americanos dispostos a fazer tudo o que fosse necessário para vencer uma guerra. O problema é que, mês após ser convidado, o Projeto foi encerrado pelo governo. E, furioso, Christopher vê o avanço do terrorismo pelo mundo, e decidindo fazer algo para proteger as pessoas, ele decide criar um traje heróico colorido, com capacete metálico blindado, transformando-se no pacificador, aquele que faria o que fosse preciso para garantir a paz a qualquer custo. Sendo um personagem recorrente nos quadrinhos da DC Comics, o pacificador seria no futuro recrutado por Amanda Waller para participar da Força Tarefa X, o Esquadrão Suicida, tornando-se uma das adições mais recentes e mais perigosas e poderosas já vistas por aquela equipe, auxiliando os vilões reformados em algumas missões, como, por exemplo, uma crise no Asilo Arkham. Conforme mostrado na revista Esquadrão Suicida, de 2021. Embora não possua superpoderes, não se deixe enganar, o pacificador é sim uma grande ameaça no universo do DC Comics, isso porque ele é perito em diferentes tipos de arma de fogo, além de ser especialista em combate corpo a corpo e dominar dezenas de artes marciais. Além disso, não se engane, ele não usa um pinico na cabeça, ele possui um poderoso capacete metálico, a prova de balas capaz de identificar e emitir frequências ultrassônicas, e até mesmo, originalmente, lançar rajadas de energia. Por fim, ele também é um piloto experiente, sabendo muito bem como pilotar veículos caça de guerras supersônicos. Porém, embora ele possua todo esse vasto poder, ele possui sim uma fraqueza. O pacificador sofre delírios, vendo fantasmas de seu passado o tempo todo, como suas vítimas ou até mesmo seu pai, que questionam suas ações, fazendo nosso herói sempre refletir se realmente os fins justificam os meios. Por essa razão, ele é um personagem absurdamente instável, podendo facilmente ter um surto. Isso é até curioso, e pode ser algo que pode ser explorado no futuro do universo dos filmes da DC Comics, já que a nova série do pacificador vai seguir os eventos Esquadrão Suicida. Então, talvez, vemos uma aparição de um personagem muito recorrente nos quadrinhos e nos filmes do Esquadrão Suicida, que teve uma história com o personagem no último filme, voltando para amedrontar o nosso anti-herói pelas ações que ele cometeu. Aparecendo em algumas mídias, o pacificador está presente no filme Esquadrão Suicida de 2021, dirigido por James Gunn, no qual o personagem foi interpretado pelo ator John Cena. Mas e você, jovem herói, qual personagem você prefere mais? O Bloodsport? O nosso sanguinário? Ou, se você prefere mais, o poderoso pacificador? Nos vemos na próxima, um dupla H pra você. He is cataplex! Eu já fiz vídeos sobre muitos membros do Esquadrão Suicida, mais de 20 vídeos, e você pode acessar clicando nessa playlist que está aparecendo agora na sua tela. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti